A noite toda a luz apagada, você sentando em cima da vara Dentro do quarto com o som ligado, você gemendo por ser uma voz Bota tudo nela, eu vou botando nela Toma sequência de pica na porra dessa xereque Eu vou botando nela, eu boto tudo nela Sequência de pica firme na porra da xereque Vou botando nela, eu boto tudo nela Sequência de pica firme na porra da xereque Vamo, vamo fazer um jogo, eu gosto e você goza Vamo fazer um jogo, eu gosto e você goza Desço rebolando e tu tacando a piroca Desço rebolando e tu tacando a piroca Fica de quarto nessa porra, receba a roda Fica de quarto nessa porra, podia receba a roda Mil reais na minha mão, virou vareje do shank Ela gosta dos envolvidos que fumam do chão na balança Joga por terra, joga aquele Moleque transante, ela com vinte e três anos Vai sentar na jabula Com apaixonado nessa puta, vou fazer o seguinte Vou chamar ela no zap pra fazer um mini rir Com essa jota na cara, vagabundo no recente Vou chamar no zap pra fazer um mini rir Chamo o vulgo de... Chamo o teu vulgo malvadão E aí GTH do primeiro? Tu conheço bem Tá ligado né? Vem liga da quebrada primeiro demais Estúdio Paris O famoso barra Alavantei Montelegeu, novinho A noite toda a luz apagada Você sentando em cima da vara Dentro do quarto com o som ligado Você gemendo pro seu malvado Chamo o teu vulgo malvadão O TH do primeiro Marcha nos fluxos Sobe charia